O ministro Sérgio Moro autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para o Ceará depois que o senador licenciado Cid Gomes foi baleado por policiais militares em greve. Quem traz as informações ao vivo pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Glauco, bom dia pra você. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o pedido do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, foi prontamente atendido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Dois grupos da Força Nacional estão saindo daqui de Brasília. O primeiro deve chegar no Ceará, em Fortaleza, por volta das 10h45 e o segundo às 5h45 da tarde com policiais federais e agentes da Polícia Rodoviária Federal. O crime contra o senador Cid Gomes ocorreu em Sobral e foi registrado por testemunhas. Ele recebeu dois tiros aí na altura dos ombros do ombro e quando tentava entrar em um quartel aí com policiais militares amotinados, isso em cima de uma retroescavadeira. Quanto ao estado de saúde do senador, ele foi internado no Hospital do Coração de Sobral e segundo o boletim médico, ele está estável e não corre risco de morte. A Polícia Federal e a Polícia Civil estão investigando aí esse caso, esse crime contra o senador e não revelou aí, por enquanto, a identidade dos atiradores. Renata. Glauco, a gente viu nas imagens ali policiais militares, eles estão em greve. Qual o motivo dessa greve? Pois é, os policiais militares do Ceará, eles estão em greve desde dezembro, eles reivindicam melhores salários. Mas um grupo, apesar de o governo do estado ter feito um acordo com esses policiais, um grupo não aceitou aí essas condições e por isso manteve, ainda mantém essa mobilização. A questão é que essa greve é considerada um motim porque por lei, por lei, os policiais militares não podem fazer greve, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações aí pra gente direto do Palácio Planalto.